Ah, tá, tudo bem, mas como é que você vai fazer pra conseguir entregar o prêmio do vencedor da prova de santo? Ninguém te chamou pra entregar prêmio nenhum, chamou? Você não confia no meu charme, Ivan? Você acha que eu sou uma dessas menininhas bobinhas que vive na praia, hã? Olha aí, eu vou dar, Manny. Ninguém mais do que eu confia aí no teu charme, né? Na tua gostosice, no teu corpo, na tua cara de pau. Olha o respeito. Não, eu falei por mal, não. Eu confio mesmo. Mas daí é te chamarem pra entregar prêmio numa competição oficial, né? Peraí, mulher gostosa, com todíssimo respeito, tem de montão, né? Tudo bem, vai, eu confesso, eu confesso. Só me chamaram pra entregar o prêmio, porque eu vou doar o prêmio. Mas isso não precisa colocar, não. Basta dizer que queria uma pessoa conhecida, oi, assim, famosa. Ah, você? Eu, se não viu o sucesso que eu fiz descendo ali no calçadão, todo mundo me conhece, me chamam disso, daquilo. Falam isso, homem é assim, né? Você sabe, adora brincar. Ah, adoro, eu imagino, né? Mas vem cá, vem cá. Mas que prêmio vai ser esse aí que você doou? Um gato? Ué, surfista não é um gato? Eu falei também que era em prata de leite. Ah, isso aí. Ai, como se é detalhista, né? Vai ver alumínio mesmo, mas é bonitinho, faz uma cara, era do papai. Seu pai? Não, peraí, o Ademar, aquele atrapalhado da Melodiniz, era o quê? Era surfista? Não, não era bem torneio de surf, assim, era torneio de gato, era exposição mesmo. Papai tinha um gatinho quando eu era criança, um veludinho, e agora o troféu vai servir pra uma boa causa. É, você vê? É meio pequeno, assim, pra campeão, né? Porque o veludo não foi bem campeão, tá? Foi quinto. Oitavo lugar, e só tinha um nove na competição, não queriam que ninguém ficasse triste, os troféus iam diminuindo, assim, de tamanho. Até que o nono, eu me lembro muito bem, o filho do dono do gato engoliu o troféu, foi uma trabalheira. Você também não tá aqui pra fuxicar, o gato do pai da gata, você veio fotografar, tá? Quando eu for lá pra cima, isso aqui vai abrir, vai arrebentar, e você? Se prepara, tira a foto, porque a manchete vai ser. Gata do surf, entrega o gato e todo o resto. Entrega o quê? O que você tá aprontando, hein, Darlene? Mas eu já só tenho cara de quem é pronta. Só tem. Anda, diz, diz logo, o que você tá aprontando? Eu sei quando você tá com um cara a minhola de ficar famosa na cabeça. Anda, diz, qual é? Seriosidade, né? Eu sei o quanto eu respeito a corporação. Tô, acaso, já andei tomando esforço, meu comandante. É, bombeirão, então deixa eu ir, porque a competição tá terminando. E tem muito surfista, muita coisa pra fazer, muitos gatos na praia, né? E não é desse, não. São dos de cima da prancha que eu tô falando. Beijo. Beijo. E atenção, galera, agora o grande momento esperado por todos vocês. Uma bateria disputadíssima, superando o Vitor Rivas, o campeão, Fábio Gouveia. Segura aqui, filha. Quem vai entregar esse gato sou eu. Deixar meu gato, sem meu gato, na sua casa. Ai, de fora. Para entregar o prêmio pro grande campeão, eu queria chamar... Isabelita dos patins. Isabelita dos patins. Parabéns, gato. Isso aí, o grande campeão. Cadê o meu gato? Obrigado.